De um lado pago, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do pó e tô longe dos holofotes Minha mãe avisou que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigo, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Só gratidão de dez amigo, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Mati, DJ Mati, DJ MT